Olá amigos, gosta de Kombi mas prefere o motor casa? Que tal ter o mesmo equipamento, um dois em um? Aqui ó, sua solução, seus problemas acabaram. Combinete né Plínio? Plínio, me fala um pouquinho sobre esse equipamento. Então, James, essa aqui, pra mim se eu fosse batizar ela, ela se chamaria doçura, porque essa Kombi aqui transportava chocolates, era uma Kombi refrigerada, uma Kombi furgão. Então, hoje ela já não é mais uma doçura né, o cliente dela batizou ela de Teresinha. Então, essa Kombi aqui, James, ela foi transformada no motor casa né, tá toda homologada, certificada. Documentação. Documentação toda. Esse é o diferencial da Victoria né, todos os projetos que executamos são homologados e a gente faz questão de trabalhar dessa forma né, porque sabemos, temos certeza de que o cliente não vai se incomodar futuramente numa pós-venda, numa vistoria veicular, numa blitz policial, enfim. Então, essa Kombi aqui, James, ela tem um projeto especial aqui, porque os proprietários são pessoas de uma idade bem legal, o casal, o casal, os dois estão na faixa ali dos 80 anos já, e era um sonho de infância dele, poder viajar, curtir. E com o passar do tempo, ele começou a viajar, mas sozinho, a trabalho. Então, isso fez muita falta pra ele, viajar sem a esposa. E hoje ele conseguiu, depois de tanto tempo, de ter uma vida estabilizada, mas não quer deixar de viajar. Então, ele montou esse equipamento aqui, pra estar levando a esposa dele, pra conhecer lugares que ele já teve, pra reviver algumas lembranças legais do passado deles. Então, aqui nós temos uma Kombi NET, pra quatro pessoas né, documentada. Que ano que ela é, Plínio? É uma Kombi 2013, James, 1.4 Flex. 1.4, quer dizer, é um motorzinho, já que anda tranquilo né, Plínio? Sim, é um motor bom, que se pode andar aí na segurança, que todo motor casa e trailer hoje, a velocidade de estrada é 90 km por hora. Mas, numa ultrapassagem, né, numa retomada de marchas, aqui você tem um motor que sobra. E também vai ficar bem mais econômico, não tem ruído, como as Kombis antigas né, não tem aquele risco de incêndio. Então, já é um veículo, digamos assim, bem além das antigas né, que eram refugiadas a ar. Então, aqui eles montaram, James, um projeto pro casal mesmo. Você pode perceber que o teto dele é mais curto, não é o teto original da combinete toda, até o final. Até o final, ele tem, é verdade. Eles tem ali atrás ainda, eles mantiveram a parte de refrigeração do furgão, que refrigerava os doces, os chocolates, pra eles usarem durante a viagem. Então, ela vai estar sempre geladinha dentro. E era a Kombi de trabalho do proprietário? Não, não era a Kombi de trabalho dele né, mas era uma Kombi de trabalho, mas estava em perfeito estado. Foi feita visitoria preventiva antes, e posteriormente mais a do Inmetro, pra legalizar todo o projeto. Então, ela está 100%. Quer dizer, como é o nome do casal aqui? Aqui é o Sr. Luiz. O Sr. Luiz, na verdade, ele realizou três sonhos, né, de criança, pelo menos meus. Então, entrar na Kombi do doce, que aquilo a gente sonhava com esse, entrar na Kombi do doceiro, ter uma Kombi, que é um equipamento excelente, carro de coleção e um motocasa ao mesmo tempo. O Sr. Luiz realizou esses três sonhos, e ao mesmo tempo, ele tem ali cozinha, geladeira, tem tudo né? Tem, ele tem um refrigerador ali de 80 litros, que tem um espaço consideravelmente bom, por uma Kombi desse porte aqui. Ele tem ali a parte de cozinha, de cuba de louça, com torneira de água. O fogão, eles preferiram não ter, então eles vão ter aquele kit com gás butano, que você pode usar tanto dentro quanto fora, nos acampamentos. E portanto. Exato. A parte de banho, ele também vai ter, né, a parte de banho interno, com a cortina, você fecha e toma o banho ali dentro, não respinga pra fora, não vai molhar a Kombi. Temos também ali o sofá cama, pro casal, armários, armários aéreos, o teto retrátil, que isso dá uma boa segurança pra você se mobilizar dentro, né, você se esticar, trocar de roupa, uma melhor população de ar também. A parte de banho, ele também vai ter, né, O pneu-socorro também foi instalado na porta traseira, com o sistema dobrável, né, tudo de aço inox, facilita muito o uso da porta traseira, onde lá tem mais uma duchinha, caso queira tomar um banho frio ali, que sai da praia e tal. Os bancos foram substituídos por dois bancos novos, próprios pra esse sistema. Também ele instalou uma direção elétrica, que não foi instalada pela Victoria, já veio pronta, né. Facilidade nas manobras, né, Pris? Exatamente. É um projeto bem legal, muito legal. Um projeto, vamos dizer assim, não é um super luxo, mas é um projeto gostoso de montar, e vai fazer com que eles possam curtir mais ainda o veículo, por não ter tantas coisas dentro da Kombi. O que a maioria pensa, né, nós os mais jovens, a gente quer ter tudo na mão. E com esse pessoal tamanho da antiga, a gente aprende que menos é mais. Você tem um equipamento bom, durável, com tudo que você precisa pra viajar, pra acampar. O maior conforto você tem na sua casa, né. Lá você vai sentar no seu sofá, vai olhar aquela TV de 50 polegadas, vai tomar seu uísquezinho cowboy. E aqui, realmente aqui que você vai viver e vai descobrir o que é a vida. É na estrada, é no camping, é com as amizades, enfim. Eu acredito que vale muito mais você ficar dirigindo numa Kombi, do que ficar sentado olhando TV em casa, não é? E aliás, de Kombi Net é a vitória que entende. E aliás, de Kombi Net é a vitória que entende. E aliás, de Kombi Net é a vitória que entende. E aí 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 E aí